O PC Siqueira foi encontrado morto no seu apartamento e a hipótese mais provável é a de que ele tenha cometido suicídio. Então, além de divulgar para você aqui o Centro de Valorização da Vida, você pode ligar gratuitamente no 188, falar com uma equipe profissional que está acostumada a lidar com manejo de situação de crise, situação de risco. Eu também quero compartilhar cinco regras indispensáveis para quem convive com qualquer diagnóstico psiquiátrico. A primeira regra, então, é que você nunca ignore cuidados básicos com a rotina que interferem na adesão ao tratamento, na adesão e na resposta ao tratamento. Então, por exemplo, atividade física, evitar consumo de bebida alcoólica, cuidar do sono, se alimentar corretamente, é fundamental que você mantenha esses hábitos em sua rotina. Sempre dê muita atenção a eles. Porque, às vezes, o que para uma pessoa que não tem um diagnóstico psiquiátrico seria algo quase trivial, quase insignificante, para você isso pode ter um impacto maior. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre com um transtorno de ansiedade, de repente ela dormir mal e abusar de cafeína dois, três dias que ela faça isso, já pode desencadear uma alteração do humor, uma aceleração do pensamento, sintoma de ansiedade. Para uma pessoa que convive com depressão ou com um transtorno bipolar, um ou dois dias que ela beba em excesso já pode causar uma instabilidade no humor. Então, é fundamental que você nunca ignore os hábitos que te ajudam na adesão e na resposta ao tratamento. Segundo lugar, aprender a resolver conflitos com pessoas que são uma referência de afeto saudável para você. Nós temos uma necessidade emocional que é a de vínculo seguro. Essa necessidade emocional, ela forma a nossa personalidade. Quando a gente não tem essa necessidade emocional atendida na infância, a gente tem implicações importantes na formação da personalidade. Se você não tem um referencial saudável, de um vínculo seguro para você, uma base previsível de afeto, uma base consistente de afeto, uma base estável de afeto, isso possivelmente vai causar alguma consequência. Só que se, por um lado, na infância, a gente fica exposto ao que o ambiente nos oferece, então, família, cuidadores, enfim, e a gente não tem controle nem discernimento sobre isso, por outro lado, na vida adulta, a gente é responsável por isso. A gente é, pelo menos, indiretamente responsável, mas a gente é muito responsável por isso. Porque, veja, eu não tenho controle sobre o quão habilidosa emocionalmente a pessoa que convive comigo vai ser. Só que, se eu tive o privilégio de conviver com alguém saudável, alguém ético, transparente, responsável afetivamente, e eu quebrei essa relação, e eu não me aproximo para pedir desculpas, eu não mudo o meu comportamento, eu não resolvo esse conflito, eu estou me privando de ter uma relação que poderia ser uma base de afeto para mim. Então, eu sou responsável por isso. Se eu tenho uma pessoa que é uma referência de afeto, e eu começo a trair a confiança dela, começo a machucá-la, começo a mentir para ela, eu vou, inevitavelmente, estragar uma relação. Eu vou, por escolha, perder uma relação que hoje supra uma necessidade emocional. Então, é muito importante que você aprenda a identificar relações que são saudáveis, aprenda a valorizar e desenvolver em você alguns comportamentos de manutenção nesse vínculo. Claro, você não é 100% responsável por isso, e isso não pode te aproximar do autossacrifício. Em uma relação saudável, você tem o direito de discordar da pessoa, dizer como você se sente, estabelecer limites, dizer não para ela, tudo isso é normal. Agora, existem comportamentos que, inevitavelmente, vão afastar a pessoa, vão quebrar a relação de confiança, e que você tem o controle sobre isso. Então, é muito importante, especialmente se você convive com um transtorno psiquiátrico, é muito importante que você aprenda a preservar e resolver conflitos nas relações. Mas também é importante que você aprenda a se afastar de pessoas que já não respeitam mais os seus limites. Então, se por um lado, é importante que você aprenda a recuperar relações de afeto, aprenda a mantê-las, aprenda a construir relações de afeto, por outro lado, é importante que você pare de priorizar relações que estão te fazendo mal. O nosso tempo e a nossa energia são sempre limitados. Então, se do tempo limitado que eu tenho, eu escolho voluntariamente dar atenção a uma pessoa que já me traiu, uma pessoa que já mentiu para mim, uma pessoa que já me expôs. Então, se eu continuo priorizando essa pessoa, eu estou escolhendo continuar me machucando. E, infelizmente, se eu, por exemplo, tenho algum diagnóstico psiquiátrico, isso para mim vai ter um impacto muito maior. Então, é isso que eu quero que você considere. Aquilo que, para uma pessoa que não tem determinado diagnóstico, vai ser algo trivial, ah, mas isso é só uma piada, é só uma conversa que a pessoa expôs, ela nem percebeu que aquilo seria algo significativo, é só um comentário que ela fez, é só uma brincadeira. Bom, mas se você convive com um diagnóstico de um transtorno psiquiátrico, para você isso vai ter um impacto maior. Então, se tem um impacto maior para você, aprenda a limitar a exposição a isso. De novo, você não tem controle sobre o mundo externo. Então, não tem nada que você faça que garanta que ninguém vai trair a sua confiança. Mas, uma vez que a pessoa traiu a sua confiança, você controla 100% se você quer permanecer dando atenção a essa pessoa ou não. Isso é muito importante você lembrar. Então, aprenda a se afastar de pessoas que não respeitam os seus limites e que não demonstram empatia por você. Outra coisa importante, nunca confie nos pensamentos que surgem em momentos de instabilidade. seja uma instabilidade eufórica, maníaca, que você fica mega confiante, fica se achando um super-herói, acha que pode tudo, que pode fazer tudo, que nada tem consequência, que você não vai se importar com nada, ou uma instabilidade depressiva, que você acha que nada faz mais sentido, que nada... um pensamento catastrófico, né? que nada tem mais sentido, que nada importa mais, que você não vai conseguir resolver nada. Esses pensamentos, quando eles são distorcidos, quando eles têm aquilo que nós chamamos na terapia cognitivo-comportamental de uma distorção cognitiva, esse pensamento é um pensamento que te induz ao erro, porque ele não reflete uma interpretação realista dos fatos. Ele é uma interpretação equivocada. E se você está interpretando as coisas de forma errada, você vai reagir aos fatos de forma indevida. Se você interpreta as coisas de forma muito catastrófica, muito pessimista, você vai confiar menos em si mesmo, você vai se expor menos, vai se proteger de coisas que não representam perigo, mas o contrário também acontece. Se você está excessivamente confiante, com pensamentos de grandiosidade, de euforia, pensamentos de impulsividade, você pode ter uma propensão ao erro, ao risco. Então, é fundamental que você não confie nesses pensamentos. Por isso, que na terapia cognitivo-comportamental, uma das primeiras coisas que a gente faz é ajudar o paciente a identificar pensamentos automáticos. Nós temos uma ferramenta que é chamada registro de pensamentos disfuncionais. Alguns chamam de registro de pensamentos automáticos mesmo, mas seja como for, a gente ajuda o paciente a olhar. Bom, nessa situação, quando aconteceu isso, quando alguém te fez uma crítica, quando você recebeu tal comentário no trabalho, quando alguém te expôs numa rede social, qual foi o primeiro pensamento que você teve? Ao pensar isso, o que você sentiu? E ao pensar e sentir isso, o que você fez? Qual foi a sua tendência? Foi revidar a crítica? Foi se isolar? Foi agir com raiva? Agir com impulsividade? Então, aqui a gente vai vendo qual é o seu modelo cognitivo. Se você tem pensamentos distorcidos, se eles causam uma emoção intensa e disfuncional, e se você tem um comportamento impulsivo a partir disso. E aí a gente ajuda a questionar esse pensamento, a fazer a chamada reestruturação cognitiva, ou seja, a corrigir um pensamento e adotar uma mudança comportamental. Por isso que a terapia cognitiva comportamental ela é tão importante para o tratamento, e tão eficiente para o tratamento da grande maioria dos transtornos psiquiátricos. E por fim, na dúvida, sempre peça ajuda. Se você já está em acompanhamento psicoterapêutico, peça ajuda para o seu terapeuta. Eu sei que isso varia muito de abordagem para abordagem e varia de profissional para profissional. Na terapia cognitiva comportamental, em geral, a gente deixa o nosso contato para o paciente para que ele possa nos acionar fora da terapia. É claro que a gente trabalha também para que o paciente aprenda a ter autonomia. O objetivo da terapia nunca vai ser que o paciente passe a depender do nosso contato. Pelo contrário, o objetivo é que o paciente tenha a sua autonomia. Então que ele não dependa da terapia, que ele consiga lembrar das técnicas, que ele consiga lembrar de situações no passado semelhantes à que ele está vivendo agora, para que ele possa repetir aquele procedimento, para que ele possa estabilizar suas emoções, para que ele possa corrigir os seus pensamentos. Mas também é importante que o paciente sinta que tem um suporte emocional na relação terapêutica. Então, se ele quiser compartilhar um fato, se ele quiser pedir um feedback, se ele quiser pedir um suporte, se ele quiser tirar uma dúvida, pelo menos assim na minha abordagem pessoal, e sei que em alguns colegas, pelo menos na terapia cognitivo-comportamental, não é incomum a gente dar esse espaço para o paciente. Isso, como eu falei, pode variar de profissional para profissional. Mas seja como for, tem muitos psiquiatras também que disponibilizam, por exemplo, um WhatsApp profissional, para que o paciente possa relatar sintomas, possa pedir um suporte e tudo mais. E se você já tem, portanto, acompanhamento com alguém da sua confiança, que já conhece a sua história, que já sabe como é que você reage, que já fez intervenções e alguns sintomas, de repente a primeira opção seria essa pessoa. Mas, se você não consegue contato com a pessoa no momento, enfim, não quer entrar em contato com esse profissional, ou se na abordagem do profissional ele prefere que você não o contate fora da terapia, então procure algum amigo desses que você tenha preservado, ou, em último caso, Centro de Valorização da Vida, você pode ligar gratuitamente para o número 188. É que é muito importante, tá, gente? A gente, às vezes, tem a crença de que pedir ajuda é feio, é incômodo, é indesejável, mas nunca é demais. O máximo que pode acontecer é a gente não receber uma ajuda, mas isso aí a gente não tem controle. Ir atrás da ajuda, pedir ajuda, demonstrar a nossa vulnerabilidade, é o nosso papel. Se a pessoa vai ter empatia por nós ou não, vai ter condições de nos ajudar naquele momento ou não, se ela tem tempo, de fato, para nos ajudar ou não, isso é uma outra coisa. De repente eu posso pedir ajuda para uma pessoa que está em outro país, ou está num fuso horário diferente, não vai conseguir me ajudar naquele momento. Mas pelo menos eu demonstrei a minha vulnerabilidade. Eu não tenho controle sobre a reação do outro, mas eu tenho controle sobre eu fazer a minha parte para resolver o meu problema, nem que muitas vezes seja pedindo ajuda. Então, ficam aqui essas recomendações, e lembrando, sempre que possível, procure o suporte profissional, sobretudo em caso de transtorno psiquiátrico, de alguém que trabalha com a terapia cognitivo-comportamental. Muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.